Estamos de volta, Brasil 22 horas e 23 minutos Olha aí, olha aí, olha o Lima Duarte Na cara do gol, o Lima Duarte acabou perdendo o gol O grande salvador da pátria Tiro de meata Lima Duarte de novo, contra o Hugo Lima Duarte, eita Olha o Lima Duarte de novo Vamos lá, gente Michael Laudro, recebe do Lima Duarte E o Lima Duarte recebe de volta E erra o passe, chuta em cima do Hugo Geder, dançou O Kramp toma dele Está aí o barco Júlio E aí Continuou o jogo Olha o Mazzarop, olha o Mazzarop Meu Deus do céu Se o Mazzarop tivesse um pouco mais de calma Se o Mazzarop tivesse um pouco mais de controle Ele ia fazer um bonito gol Ele ia fazer um gol O gol que o Pelé cansou de fazer Dinho Foi, 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 foi Entrou É Dinho Ele foi com vontade Ele foi com vontade Chutou no canto esquerdo O João Leite, João Leite Já começou, né Tiro de meta Já o Leite já começou tomando gol Gol Dudinho Lí, meu Deus do céu Lí, meu Deus do céu André Santos Recebeu do Hugo de Leão Lá vai o Marco Júnior O Gomes está indo bem O Gomes está indo bem Vai provocar de novo Vai fazer igual o Cacilhas faz Vai querer tirar onda Vai tirar onda Vai tirar onda Vai, vai Vai, vai Vai, vai Você vê que o João Leite Conseguiu Nessa Ele defendeu Ai, ai, meu Deus do céu André Santos pisou na bola, hein André Santos pisou na bola O ataque que era todo Ele fez graça Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que espalhou o time dele Entendeu? O Vandinelli bobeou Na saída de bola Bobeou O André Santos Eu tinha que empurrar o cara, né Aí, tá difícil pro time verde hoje Pode fechar direito Pode fechar direito Vamos ver o que vai acontecer aí O André Santos toma a bola do Jader Tomou muito bem Também é outro perna de pau Que não devia jogar fora da posição Olha o Edson Michael Aldo Por isso sabe jogar Cruyff Não, tem que falar a real, né O Jader é muito ruim também Porra O Jader não é ruim É horrível Como diria o Edson Pitilini Pelo amor de Deus É muito ruim Lá vai o Cruyff Dinho Por enquanto vem Fazendo o gol de honra O gol que tá salvando aí o dia Olha o Mazzaropi Chutou Ele chuta O Mazzaropi também Demorou Quer dizer Ele correu E o João Leite defendeu Quer dizer Chutou Ele chutou mais o João Leite do que o gol Paulinho Paulinho Criciúma Michael Aldo O time amarelo vai vencendo o jogo Lima Duarte O Salvador da Pátria Paulinho Criciúma Meu Deus do céu Corner Lima Duarte Mudou mal Mudou por cima Tira de banco Temer Depois eu falo do Temer Depois eu falo do Temer Como que interessa Michael Aldo Quase ganha do Hugo Pode ir Quase ganha do Hugo André Santos Marcos Júnior Vamos lá Não vai tocar Não vai devolver Não vai devolver Não Hoje eu estou bem Bem Vou dizer Um pouquinho Contido Olha aí Olha o Gomes Quase se bobeou Olha o Mazzaropi Olha o Mazzaropi Olha o gol Quase É gol É gol É gol Michael Aldo Piano Vida-Fera Gol Oportunista Valeu A bola entrou Está confirmado O gol Outra vez O João Leite Saiu da foto Com uma bola dentro 2 a 0 Michael Aldo Michael Aldo Foi lá Fez o Simples Foi lá e guardou 2 a 0 Para o time Amarelo O Amarinha vai vencendo Por 2 a 0 Vem fazendo Está jogando melhor Olha aí Dinho Pegou mal Edson André Santos Contra o Lima Duarte Vai receber Geder Contra o André Santos Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Paulinho Criciúma Chutou em cima do Hugo O Hugo se atrapalha Mas a bola é do Marco Júnior Lima Duarte Olha o Bazarop sozinho Olha o Bazarop Ele vai Gol Olaço do Bazarop Que golaço do Bazarop Vamos breguer